A mais e relembrar essa Série C histórica dessa temporada com a maior cobertura televisiva pela internet, todas as plataformas que a Série C teve. Olha o ataque do Amazonas, Rafael Tavares avançou, Igor Bolt recebeu na grande área, Diego Torres bateu, gol, 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 gol do Amazonas. Ah, Diego Torres, jogada rápida combinada pela direita, na entrada da grande área se apresentou, pisou na área para finalizar e fazer o gol, empata, onça pintada no gigantinho. Por lesão o Jamerson saiu para a entrada do Balotelli e agora essa tática, saída do Madison, entrada do Everton Bala, avança pela direita o Amazonas com o Patrick Cruzamento na grande área. Lá vem eles, Kastá! Gol, gol, gol! 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 Tênis! Kastar, tinheiro! Sassacra! Sassacra do Campeonato! Sassacra Systemspo! Sassacra polêmico! Sassacra irreverente! Sassacra, sassacra, sassacra! Vai para a cobrança do pênalti Diego Torres Agora sim é autorizado Ele Contra Gustavo Vai o Diego Torres para a bola Passos, leitos E o gol 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 do argentino Diego Torres Uma cobrança firme Forte, goleiro de um lado Bola do outro Diego E é lateral para o Amazonas E festa No estádio na Arena da Amazônia Igor Bolt E joga na bola A dois gira na habilidade Ganha espaço Entra na área A rola Gol De Rafael Tavares É no Amazonas Um gol que simboliza muito a qualidade dessa equipe Um lance espetacular Para o Paisandu, zero para o Amazonas Gol do Mário Sérgio Jackson cortou mal Robinho Tenta o passe Não foi bem O vetor do Patrick Lança da bola para Igor Bolt Acelera o batacante Camisa 7 do Amazonas Sassá se movimenta Igor Bolt vai para cima Tentou de fora O chute Gol 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 Igor Bolt 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 é o nome dele Rápido Um raio Conseguiu acelerar no contra-ataque Foi sozinho Trouxe a bola Levou a entrada na grande área Empata o jogo Como um bólido Pelo segundo 11 minutos No segundo tempo Perfeito No prejuízo do Amazonas Na última rodada Vai jogar sem o seu principal jogador 11 minutos 1x1 é o placar Renan Castro Lançamento na grande área Igor Bolt chegou Sassá Gol 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 Do Amazonas Gol do artilheiro Gol do capitão Sassá Décimo sétimo gol dele na competição Se bobear ele crava Ele vive uma grande fase sempre na sua comemoração tradicional 29 anos com toda a sua experiência Um momento importante do jogo e da competição Está em Sassá Correu para a bola Pintou Gol Gol da onça pintada do artilheiro Sassá E que cobrança extraordinária Com uma paradinha marota O goleirão foi para um canto Tirou o dojo da fotografia Fala no fundo esquerdo abaixo o cartão O artilheiro Vamos rever Levantamento foi feito Chegou por ali Patrick Luizinho Vai perder essa bola Perdeu Patrick Dominou Limpou Invadiu Ganhou Patrick Batou cruzado Olha o segundo Salva de novo Bateu No toque Gol Gol do artilheiro Sassá E que gol de raça Gol da insistência Gol do time que acredita Nem o raiz vai A gente está aqui falando daquela plaquinha de madeira Aquela sim 100% Vamos até 50 Patrick na bola Mandou fechado na área Olha o desvio Gol Mas não valeu Subiu a bandeirinha Da assistente Patrícia Do nascimento Marcando impedimento Lembrando que temos a revisão do VAR O árbitro aguarda Vamos Base do CSA Passou pelo Atlético Renanense Retrou Pelo CSA Que é de Alagoas Também Autorizado Vem cobrança do Hermel Hermel já tem Gol Com a pessoa Amazonas Levantamento lá no miolo Toque Um do Amazonas Subiu mais alto Para colocar a onça na liderança deste jogo Para mudar o placar Para você na repetição A cobrança do Hermel O árbitro Apita o fim da Cara Ó o Gico Antenista Começa o seguro tempo E você vai deixando o seu like E vai se inscrevendo em nosso canal Aproveita aí que nós vamos Olha o Sassá Pintou a artilharia Bateu Olha o gol Gol De Sassá É o décimo quarto dele Não pode bobear Não pode vacilar Não pode dar mole para o homem Não pode dar mole para o homem Sassarrada Assim no início do seguro tempo Uma bola recuada com uma certa desplicência E no pé do artilheiro Parece brincadeira Se tem um Está chegando aqui pela esquerda O Amazonas DG Encarando a marcação Fez o giro Ajeitou mais atrás Lançamento do Fumaça Para o toque de cabeça Gol É da onça É do Amazonas É dele Vini Locatelli Camisa número 11 Entrando no time E fazendo o juiz Pessoal está ligado por aqui Pessoal ligadão Por aqui A falta é perigosa O Rafael Tavares Está na bola Árbitro autoriza 5 na barreira Está aí Rafael Colocou Bom A defesa Pintou Rebote Gol Do artilheiro Ele está de volta Está de volta Está de volta E tem Sassarrada Sim senhor É profissão Artilharia É profissão Esse faro de gol Está aí O posicionamento A antevisão Do lance E a precisão Pé canhoto Na bola Autorização Para o Marcos Matheus de Souza Para você no detalhe O Rafael Lacerda O jovem Treinador do Amazonas O quarto ato Chamando a atenção De jogadores Do banco de reservas Vamos ver Essa cobrança Do primeiro Focha O toque Gol Com o Amazonas Na cobrança De escanteio O Michael Apareceu Para meter A cabeça Na bola E deixar Tudo igual No Carlos Amit Na repetição Para você A cobrança Do Foguinho No primeiro Poche Na linha Da pequena E obviamente Para a derrota Do Pouso Alegre Para ajudar O Manaus Obrigado aí Pela participação Hashtag Série C 2023 E cobrança De escanteio Olha lá No primeiro Poche Tem o toque Gol É do Amazonas É do Amazonas Na cobrança De escanteio O Jackson Apareceu E sem nenhuma Piedade Meteu a cabeça Na bola Para colocar A onça Pintada Na frente Na repetição Para você A cobrança De escanteio Aí o Foguinho A gente pagando Aí a alteração Na saída Do DG Entrada do Foguinho Do lado Do Amazonas Ali o Richard Recebendo atendimento Sentido Olha o Luan Vem para a área Batida Gol É do Amazonas Luan Aproveitando A oportunidade E aí não teve jeito Escolheu o canto E colocou as redes Para balançarem No Carlos Amet Mais uma vez Para você Luan Buscando o canto Eduardo Volta para ele Rafael Tavares Está aí o capitão Trabalha no pé direito Vem para o pé esquerdo Tenta a bola Esticada para o DG Ele no mano a mano Com o Denilson DG cortou Cortou de novo Pintou Bateu cruzado Sassá Gol Gol Do artilheiro Não pode bobear Não pode bobear Numa jogada Pelo lado esquerdo O DG Botou para dançar O Denilson Bateu para dentro Sassá Peca e outro Na bola Um Para o líder Da competição Sassá Artilheiro isolado Dor do Autos Abrindo 2 a 0 Com 4 minutos Tem um pênalti Agora em cima Do artilheiro Da Série C Sassá na bola Rafael no gol Autorizado Foi o Sassá Pé direito Gol É do Amazonas Sassá Camisa número 9 Décimo gol dele Na Série C Do Campeonato Brasileiro A gente vê a batida De novo Goleiro para um lado Bola para o outro Sem chances Para o Rafael Bateu Com confiança Bateu Para o fundo do gol Buscar o placar Diminuiu com Sassá De pênalti Agora tem mais um pênalti Para o Sassá O artilheiro Da Série C O artilheiro Das 4 divisões Nacionais Autorizado Pelo árbitro Foi o Sassá Pé direito Gol É do Amazonas Sassá de novo O décimo primeiro gol dele Na Série C Mais uma vez De pênalti Empata o jogo Agora dois Para o Amazonas Dois Também Para o Autos Que jogão André Garone E mesmo que tivesse tocado no braço Era um braço Era um braço de apoio Não estava com o braço aberto Era um braço próximo do corpo De movimento natural De quem dá aquele carrinho Então nada marcado E vem de novo Amazonas Essa pintura Ele ajeitou 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 Bateu para o gol Ela foi no ângulo O tempo dele Impedindo a passagem Do jogador do Manaus Que se passa ali Teria muito espaço Para progredir Então na minha visão Justo O gol de bola Até o Reinaldo Ele perdeu Para o Sassá Vai pintar o primeiro Gol Do artilheiro Bobiol Ele crava Sassá Oh meu goleirão Oh meu goleirão Reinaldo Reinaldo Parece mais inteiro No Amazonas Vai levando Ainda ele no lance individual Dominou Clareou Boa bola No Hermel Caio passou O Moreno O Sassá Bateu Gol O Amazonas É da onça É da feira É de novo O Delis Sassá Oportunismo O artilheiro Está lá Para conferir Errou DG Pode pegar dali Fez a primeira finta Não tem ninguém Lá na direita Ele corta Rafael Luan Renan está aqui Ofensivo Para caramba Esse lateral Renan Castro Leva no fundo Para o Sassanário Toque de cabeça Sobrou Pinto Olha o gol Gol O Sassá Abre o placar Para a onça Pintada É gol Do Amazonas Do Batistão E que oportunismo No cruzamento Que veio Da esquerda Ele cabeceou Ela voltou E se eu não me engano Meteu um biquinho Na bola Mas com muita Velocidade de reação Do Sassá Muita velocidade Reação Está aí ele Bola volta Para o Luiz Gustavo Vai tocando A bola O Amazonas 35 Renan Para o DG Traz para o pé direito Volta a bola Para o Renan Calibro centro Está aí Renan Fez o levantamento Nas mãos do Jerezini Falhou Pintou Gol De novo De novo De novo Rumo Artilharia Sassá E dessa vez Contou com uma ajuda Luxuosíssima Do goleirão Genesini Mais um cruzamento Do Renan O goleirão Ao tirar Deu um passe Perfeito Perfeito Preciso Nos pés Do Sassá Com uma instável De coliderança De artilharia Vem Sassá Para a bola Na cobrança De pênalti Para chegar A artilharia Da competição Taís Sassá Correu 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 Refugou Pintou Bateu Goleirão Terceiro Sassá Pecaiuto Sassá Pé de bola Luan Também Passou Yuri Ferraz Passou Pediu Recebeu Na área Luan Na área Sassá Ele faz o levantamento Pro Luan Subiu Testou Gool Aure negro Aure negro Luan Silva E que Cabeçada Linda 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 Num cruzamento Mais uma jogada Do foguinho Pro Yuri Ferraz Que tem Fã-Clube Aqui Ou melhor Luan Santos Luan Santos Numa Cabeçada Sensacional Da linha Do grande Círculo Diminui O terreno Complica As ações Ofensivas Da onça Pintada Que faz O cruzamento Pro DG Com o peito Busca o fundo Se chegar Pode ser perigoso O cruzamento Tirando o peso Pro Sassá Quarto dele Na temporada Pela Série C Gool Do Amazonas Pra incendiar a partida No Carlos Emmett O cruzamento Do DG Tirando O William Machado Ele vem Pro primeiro pau O Jonathan Costa Tinha que ter pego O Sassá Ele foi pras costas O Borek Tinha que ter pego O Sassá Ninguém pegou Cabeçou E cabeçou Bem demais E vem mais uma vez Na testada Do Luan Santos Gool Do Amazonas No cruzamento O Luan Santos Tava na bola Mas foi o Jackson Que testou Você vai rever Ela veio Do Fernandinho O Jackson Acertou Firme O Rafael Santos Hey Jackson Bloqueia Manda pelo alto Sassá Briga Melhor pro Diego Ivo Bota no chão DG De novo DG Recebe pelo lado Esquerdo da área Cruzou A bola fechada Sassá Gool Da onça pintada É do Amazonas Ele andava meio sumidão Ele andava meio esquecido no jogo Mas com o artilheiro Mas com o artilheiro Não se dá Yuri DG Troca passes O Amazonas Rafael Inversão Direita e esquerda Renan Encostou ali No Juan Devolveu no Renan A trama é boa A cruzamento Olha o chute Gol Ruja onça De novo Sassá Numa linda trama Que começa lá pelo lado direito Com calma Trocando passes Invertendo Direita e esquerda Ultrapassagem do Renan Cabeça erguida Levantando Aí o Luiz Paulo A de cabeça Cortou lá na frente Tirou Perigo da lei Rapidamente O Amazonas Vamos ver essa bola Sobrando pro Juan Velocidade tem Pois o cruzamento Colocou na área Sassá de cabeça Golaço Gol É do Amazonas No início do segundo tempo Uma repetição do último jogo do América Dessa vez a chegada do Juan pelo lado direito O cruzamento na cabeça do Sassá É claro que todos os jogos da Série C do Campeonato Brasileiro Você acompanha com a gente Daqui a pouquinho a gente vai trazer o cardápio de jogos aí da Série C Olha a bola na frente Chega da Luan Gol É do Amazonas Luan Santos Que estrela do Luan Acabou de entrar no jogo Uma descida em velocidade pelo lado esquerdo Invadiu a área E bateu no canto direito do goleiro Chega da Luan